Mais uma parada, agora estamos em Zaragoza, Delicias, olha o teto dessa estação que show, impressionado, uma mega construção, uma coisa massiva mesmo, o trem está aqui atrás, e esse trem vai para Barcelona, perdi a chance, da próxima vez eu vou para Barcelona, podia ter pego um dia em Barcelona, depois ter ido né, mas tudo bem, agora já aqui é só minha conexão mesmo, vou fumar um cigarrinho fora, ver se eu como alguma coisa, dar uma olhada onde nós estamos e partir para Barcelona. Missão cumprida, um trem bem inferior ao rabo, mas está legal também, por fora ele é todo bichado, mas legal, tipo, típica coisa da Europa, olha o sol que está lá fora galera, fervendo, sete e meia, está quatro horas para a gente aí. Eu gosto de Barcelona, a gosto de las peregrinas, tem muita gente acordada e tem muita gente dormindo, vou tomar cuidado para não ferrar todo mundo, de qualquer forma, minha sala, laundry. Ah, se você quiser lavar as roupas, você acha que não dá para lavar? Comidinhas, snacks, essas coisas, ok? Não sabia disso ontem, maré de fumante, oh my god, eu não sabia disso. Isso é o templano, Pelégrinas, Rostel de los Pelégrinas, nunca fui num hostel tão cheio e tão legal assim. Já tá parando aqui, e eu tô sozinho, então vou seguir meu caminho sozinho, com Pelégrinas. Gostaram? Olha a entrada desse hostel, quão medieval. Custou 8 euros, aqui eu começo o meu caminho. Não é verdade que eu já estou andando há muito tempo. Estou andando há dois dias pela Espanha. Nossa! Voltarei um dia no próximo caminho. Eu acho que eu atingi a meta porque estou saindo cedo. Agora é seguir cada seta amarela e cada concha. E cada parceria que você montar nesse caminho. Música Música Saída agora de Pamplona, vários pelegrinos caminhando já, várias bicicletas, o caminho aqui na cidade é todo marcado por essas bolinhas com a concha, com a marca do caminho. Então não é difícil não, é só seguir as conchas que você vai chegar. E é uma cidade maravilhosa, é uma pena poder ficar aqui um dia para curtir, deveria ter feito isso, mas cada dia é um dia, cada dia conta um tempo que não dá mais para perder. Então hoje, dia de começar a caminhada pesada. Cadê as conchas? Então, mal comecei a caminhada, me deparei com um ponto turístico aqui de Pamplona, que é a cidade antiga Murada. Está ali no fundo, estou nesse lugar lindo aqui, pensei, vou ter de voar com drone, vai me dar um trabalho danado tirar tudo da mochila, pôr ele para voar, mas vai valer, não vai? Ainda mais que eu estou mal começando, ainda tem muito caminho pela frente, um pouquinho. Deve ser ótimo, já guardando o dronezinho aqui, olha como eu trouxe ele, galera. Sente só, fiz ele na case original, que é muito leve, pequeno, e o controle eu ponho nessa pastinha, joga tudo na mochila e bora. Bem, não fiz um voo muito grande aqui não, porque deu área protegida de aeroporto. Pô, eu estou na Espanha, né? Não vou brincar com essas coisas, porque para mim ter um drone apreendido aqui custa pouco. Então, sim, fiz um voo muito baixo, curto, só para mostrar mesmo o lugar que é lindo. Bora caminhar. Até antes de mim entrar em Pamplona, entrar nesse hostel, eu estava realmente sozinho. Quer dizer, onde eu ia, eu ia e papapá. Mas agora, rola uma coisa diferente, é um sentimento diferente. Porque poucas coisas na vida se juntam muitas pessoas para fazê-las juntos. Principalmente uma coisa que vai durar um mês. Então, se querendo ou não, esse andar das pessoas, as pessoas vão se encontrar em cada hostel e vão se conhecendo. E você, se você estiver sozinho, só seguir algum dos peregrinos que você vai chegar no mesmo lugar, que é a ideia de todo mundo. Outra é que o ambiente é todo confortável e pronto para a gente fazer essas caminhadas. Está pronto, tem os hostels, tem os restaurantes e tem as marcas para você seguir. Mas já sei que quando você sai da cidade, fica mais raro, assim, dá para perder. Vou seguir a galera, né? E está lindo, olha esse bairro, que legal. Esse é o estilo de casas europeias, essas casas modernas, uma espécie de condomínio. E já passamos por umas casas antigas, mas tudo muito bonito, tudo muito bem, cuidado. Então, te parabéns, os espanhóis. Acabei de achar um girassol feliz, com um sorriso. É incrível. Sente aí a forma. Como eles disseram, deserto. Temos uma pequena vida logo à frente ali, olha. Que bom, porque eu estou morrendo de fome. Comi pouco no rosto, então vou parar lá para comer. Claro que eu não vou ficar parando. Queria fazer um drone aqui, mostrar para vocês isso aqui. Porque está muito bonito. Confesso que essa última subida aqui me matou, viu? Nó. Fazer de fazer igual todo mundo fez aqui, olha. Dá um break. Estou chegando aqui numa vila. Tem alguns banquinhos aqui que dá até vontade de sentar. Mas eu vou beber água e vou comer. Primeira parada depois de Campo Plano, não sei o nome daqui. O meu hueso, que han caído os esquemas de mim. A chama Zeri, que é aqui. Agora que tudo irá perfecho. E algo mais que isso, me sorviste o senso e me defiende o senso. Este cueve, pecito meu, que se ha convertido em rio. Cheguei na parada. A gente está usando o meu tênis com o chinelo, por enquanto. E vou comer alguma coisa. Um pão e... Agora são 10 horas da manhã aqui. Estamos subindo. Lá em cima das montanhas tem muitos geradores de vento, né? Geradores elétricos. Aquele famoso gerador elétrico que a Dilma disse que não podia segurar o ar. Tem que segurar o ar para capturar a energia. Pois é, aqui eles bombam. Bombam mesmo. Várias montanhas. E fica um barulho como se a gente estivesse numa leve ventania, assim. Porque o vento corta eles e eles são gigantes. Alguns peregrinos, olha lá. Muitos espanhóis andando o caminho. Não conheci nenhum brasileiro ainda. Não sei porquê não. Talvez seja só eu. O meu caminho é seu. Como a vida, a gente nasce sozinho e morre sozinho, na maioria das vezes, a caminhada também é solitária. Eu acho que é até interessante quando você fizer essa escolha de fazer essa caminhada, você vem sozinho. Seu coração e seu corpo vai estar aberto para receber tudo que vinha até você e todas as pessoas que passarem pelo seu caminho. E o caminho quem segue é você. É o que eu estou fazendo agora. É o que eu estou fazendo agora. A rompou a alegria que havia em sua coração. E o que eu estou fazendo agora. Que havia em sua cabeça. O que eu estou fazendo agora. Agora com novos amigos, uma galera demais. E eles me passaram a ideia de a gente ir para uma igreja muito antiga que existe. Então vai ser muito legal, olha eles ali. Ali está minha amiga Yasmin, que é a turca. Olá! Olá! E agora eu vou te lembrar de sempre. Ela é tão boa. Você vai estar aqui. Nós vamos para uma igreja mística. Uma igreja mística. A igreja é muito boa. Do século X. E não é do templo. É mais velho, talvez. E tem muitas coisas sobre numerologia. Você sabe? O que é o nome? Eunate. 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 Muito legal. Espere. Então vamos. Então vamos. A igreja de Santa Maria. É. Espero que esteja aberto. Todo mundo aqui curtindo. A igreja de Santa Maria. É. Tem dois carros. Então significa que tem alguém. Ó. Eunate indo embora. É. E меня passando para todos teres color. Tira! 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 Tem баг. Tem bites. Tem umahusão. Onde tem demais. 花élirem cantinha num��. Tem mais r склад und 조vidão. Tem humor, temれてiардirãs com o chão produto é. Eres color, eres calor, eras sonido de mi corazón, manos de luz, reflejo de luna. Eres color, eres calor, eras sonido de mi corazón, manos de mi corazón. Aqui tem umas três vezes, não se sabe ao certo quanto ela foi feita, mas tem umas três vezes a idade do Brasil. Foi construída há muito tempo atrás e aqui novamente tem menções a Maria Madalena e a Jesus Cristo. É o caminho um rookie, com o Fred Mercury atrás, olha. Chegamos aqui, é o ponto final de hoje e graças a Deus que estou cansado, estou com muito calor, estou com fome, meus pés estão doendo. Mas está ótimo, fiz amizades maravilhosas. Também um irlandês, um americano, uma turca, um brasileiro, o que podia dar? Cheguei, chegamos, agora estou com esse grupo, uns gringos, a galera legal demais. O pé já está ferrado, olha. Depois de andar esse dia todo, tomar um sol infernal, tem piscina. A gente vai dar uma nadada e tem cerveja. Essa está sendo uma das melhores cervejas da minha vida. Surfi para beber ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.